Música Olá nação Alvi Rubra, seja muito bem vindo a mais uma edição da TV Mecão Tarde de quarta-feira de muito trabalho aqui na Arena América Isso porque no próximo domingo o Alvi Rubra enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal Lá no Mato Grosso Uma vitória importante para que o Mecão entre novamente no G4 Trabalhando forte né É uma mudança de trabalho Cada um com a sua filosofia Então o professor pede muita intensidade e a gente tem que fazer isso Então a gente fazer uma boa semana de trabalho para chegar no jogo e fazer o que ele quer E buscar essa vitória que é o mais importante Até porque estamos aí quatro jogos já sem vencer Então já passou da hora a gente conseguir esses três pontos aí E agora começar nesse próximo jogo que a gente tem Que é um jogo difícil mas que temos que ir para lá com o objetivo de voltar com os três pontos Desde que chegou a América o técnico Francisco de Ar realiza trabalhos coletivos E isso porque ele busca a melhor formação para colocar em campo Ele é um técnico que gosta de bastante intensidade Ele pediu que com a bola a gente saísse forte no contra-ataque e sem a bola a gente marcasse E esses são os princípios básicos Qualquer treinador implanta a mesma filosofia Esse novo ciclo aí que começa com o DI e a gente tem que implantar essa filosofia dele Para que a gente possa fazer bons jogos A novidade fica por conta do atacante Romulo que voltou a trabalhar sua parte física Bateta que está de fora desde o primeiro jogo contra o ABC Quando o América empatou em 3x3 na Arena das Dunas Foi liberado pelo departamento médico e corre contra o tempo para reforçar o América A gente sabe da qualidade do Romulo, infelizmente ele sofreu uma contusão um pouco grave Mas a gente espera poder contar com ele e para o restante da competição Espero que ele fique logo pronto para poder nos ajudar E eu tenho uma notícia para você, torcedor Alvi Rubro Cuiabá e América, domingo, às 19h, terá a transmissão da TV Brasil Vamos lá, apoiar o Alvi Rubro em busca de mais uma vitória Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho